Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando pra atualizar informações do Inter Nacional neste começo de semana. Uma ótima segunda-feira pra todo mundo e eu quero falar, neste vídeo aqui, sobre a busca do Inter por dois atacantes. Nomes que surgiram no radar do Inter neste domingo. Tô falando de Savarino, venezuelano, ex-jogador do Atlético Mineiro, que hoje está no futebol dos Estados Unidos. O Inter disputa esta contratação com Fortaleza e São Paulo. Um jovem talento da base do esporte pode pintar aqui no Internacional e um jogador ir em troca. E Johnny levanta o caneco com a seleção norte-americana e eu quero te falar sobre tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então e neste vídeo eu quero falar, claro, em especial, sobre a busca do Internacional por dois atacantes. Nomes que surgiram na pauta do Colorado neste domingo e eu quero conversar com vocês sobre as possibilidades, o que eu pude apurar em relação a tudo isso, beleza? Deixa eu pedir na arrancada aqui pra vocês. Like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder absolutamente nada do que rola com o clube do povo do Rio Grande do Sul. E aquela coisa, né? Quinta-feira já tô indo pra Curitiba. Tem Curitiba e Inter, volta do Campeonato Brasileiro e eu conto com a audiência de vocês sempre aqui no canal, né? E nas outras redes sociais também pra gente trocar sempre uma ideia sobre as últimas informações do Colorado. Colorado, gente, que tem uma busca no mercado. E aqui eu vou trazer primeiro a informação envolvendo o Riquelme, atacante de 18 anos do Esporte Recife. Conversei com vários colegas que cobrem o Esporte Recife ou que acompanham muito categoria de base e se trata de um fenômeno de 18 anos de idade, é claro. Aqui eu sempre faço uma ressalva. Vários surgiram como fenômenos com 18, 17 anos e não vingaram, né? Então, é uma aposta que o Inter quer fazer com este jogador que chegou a ser promovido, né? Para o profissional do Esporte Recife, mas não vem jogando. Então, desceram ele pro Sub-20 de novo e aí o pai dele, né? O agente, pai do jogador, né? Deu uma declaração pra uma das mídias identificadas, né? Do Esporte Recife, dizendo que o treinador não escala, que ele vai tirar de lá e que ele estaria chegando ao Internacional. Seria ótimo se a versão do pai do atleta fosse a mais correta. Mas o que eu posso dizer através do que eu apurei aqui com a turma, né? Do Inter e do Esporte. O Riquelme tem contrato com o Esporte até dezembro de 2025. É um contrato, teoricamente, longo e que dá uma proteção ao Esporte. O Inter negocia com este jogador, né? O Inter negocia com o Esporte, vem falando já há algum tempo. Só que essa fala do pai do atleta pode prejudicar o negócio. Afinal, pode chamar a atenção de outros clubes, né? Do Brasil, que daqui a pouco tem mais investimento do que o Inter e pagam lá pro Esporte Recife, deixam eles com percentual e aí fica tudo certo. O próprio pai do atleta, né? Cita nessa mesma entrevista que Santos e Corinthians também procuraram o Riquelme, mas que ele estaria vindo para o Internacional. O que que pode ser um diferencial nesta negociação? O Inter envolver um jogador por empréstimo ao Esporte. E aí, podem ser vários nomes, né? Claro, não vai ser o Wanderson, não vai ser o Pedro Henrique. Não, vão ser jogadores que não vêm sendo aproveitados aqui e que poderiam ser úteis ao esporte. O que que me remete logo de cara? Estevam e Lucas Ramos, né? Dois jogadores que já não vêm jogando há bastante tempo dentro do grupo principal do Internacional. Mas daqui a pouco pode ser um garoto também que tá no Sub-20 e que o Inter não está aproveitando. E que pode ser emprestado pra lá pra pegar um pouco de cancha na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, há uma negociação em curso. Isso é um fato, tá? E eu gosto muito desse tipo de negociação. Eu, se fosse dirigente, vocês podem me criticar. Mas eu sempre buscaria esse tipo de jogador ainda na fase final de formação. Porque ele custa mais barato e ele pode te dar um retorno ínfimo. Tem N exemplos aqui dentro do próprio Inter. Juliano, o Leandro Damião, o Oscar. Pô, tem vários nomes que chegaram já na reta final de clube, na base de outros clubes e que deram muito certo aqui fazendo essa transição pra equipe do Internacional principal. Pô, Ricardo Goulart. Tem vários. Se a gente for esmiuçar, a gente chega em vários nomes. Mas essa negociação ainda não está fechada. Mas o Inter está conversando, sim, de fato, com esse atleta. Mas vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Outro nome que está na pauta é de Jefferson Savarino. Atacante, 26 anos, venezuelano. Se destacou muito aqui no Brasil jogando pela equipe do Atlético Mineiro. E foi vendido pra o clube dos Estados Unidos, que é o... Deixa eu pegar aqui... Salt Lake. É o time que ele está lá, né? Fez 17 jogos, 6 gols na temporada. Todos os jogos como titular da seleção, não, né? Do clube americano. Foi convocado também pra seleção da Venezuela. Deu duas assistências. É um jogador de muita velocidade, né? Eu lembro dele nos tempos de Atlético Mineiro. Sempre deu muito trabalho. Os adversários, ao Internacional também. É um jogador mais de lado de campo. Mas o Inter também busca, né? Um segundo atacante. Um cara que possa jogar junto do Ener Valencia. Então, o Inter na busca por esse jogador. Só que a concorrência é grande. Além do fato do clube norte-americano não ter muito interesse de vender. Só se for aquela venda, né? Muito boa para a equipe local. O Fortaleza e também o São Paulo brigam por esta contratação. O Fortaleza, teoricamente, é um time que não faria muita força. Afinal, está contratando o Marinho junto ao Flamengo. E o Savarino seria um plano B. E o São Paulo busca, né? A contratação do Savarino porque tentava o Marinho e não conseguiu. E aí o Savarino surge como uma oportunidade. O Inter, sabendo que tem a chance dele voltar ao Brasil, entrou em contato com o staff do jogador e está conversando. Tem vários nomes surgindo. Ontem, por exemplo, o nome do Fernando Volante, que estava no Manchester City e aqui agora é do Sevilha, e que já foi colocado na pauta do Internacional em outras oportunidades, também surgiu. Então, é algo que a gente vai ter que dar uma olhada. A janela está abrindo em menos de duas semanas e nomes vão surgir porque o Inter vai contratar jogadores. Isso eu posso dizer aqui para vocês. Não tem jogo do Inter no Beira-Rio tão cedo, né? O próximo jogo é só lá no dia 28 contra o Independiente de Medellín. Jogo no estádio Beira-Rio pela Copa Libertadores, mas você pode matar a saudade do Beira-Rio antes. Afinal, a loja da Inter Store lá no Beira-Rio está pronta para te receber todos os dias das 10 da manhã às 6 da tarde. Com peças de inverno, tem lançamentos novos chegando também na Inter Store. E se você não tem a disponibilidade de ir até lá, a Inter Store vai até você. No link que está na descrição do vídeo. Manda um WhatsApp para eles, ó, vim pelo colar, quero saber das novidades da Inter Store, quero personalizar minha camiseta com o nome e o número do Ener Valência. Como é que eu faço? Chama eles, o link que está na descrição aqui do vídeo. Combinado? Então, a maior gama de produtos licenciados do clube, você encontra com a Inter Store Beira-Rio. Para a gente fechar o nosso vídeo, eu quero falar sobre Johnny. Campeão ontem, né? Campeão da Liga das Nações da CONCACAF, os Estados Unidos. Bateu o Canadá por 2 a 0. Gols de Chris Richards e de Forlarim Balogun. 2 a 0. Dois gols no primeiro tempo. O Johnny não começou o jogo. O Johnny entrou com 15, 10 no segundo tempo. E acabou sendo uma peça importante aí na segunda etapa. O Johnny Cardoso, como eles chamam, né? Levou um cartão amarelo. Nasceu e campeão. Acabou erguendo a taça com a seleção estadunidense, né? A seleção americana. E agora, né? Eles têm outros dois desafios. Resta saber se o Johnny estará nessa convocação aqui, tá? No dia 24, contra a equipe da Jamaica, né? Pela Copa Ouro, primeira rodada. E aí, um outro jogo no dia 28, né? Que ainda não tem adversário definido. Eu vou apurar essa informação e vou trazer aqui pra vocês também. Combinado? Então, Johnny, campeão. Agora com a seleção dos Estados Unidos, certamente tem uma valorização também com esta conquista importante para a seleção do seu país. Beleza? Hoje tem mais jogos amistosos internacionais pelo mundo. Tô vendo aqui, ó. Tem Catar e Nova Zelândia. Tem também Gauchão Sub-20, Inter e Juventude jogando a decisão, né? Por uma vaga na semifinal. Tem também a Taça da Argentina. Tem alguns jogos bem importantes pra que vocês possam palpitar e se divertir na KTO. KTO.com é minha parceira. Vocês sabem disso. E se vocês gostam do meu trabalho, se registrem lá na KTO usando o código COLAR pra ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Beleza? Não vá embora sem deixar o like, sem te inscrever e sem ativar as notificações. A gente se vê. Fui!